Música Louve, tudo que tem, fôlego não houve a ver Louve, ele nas suas mãos e o atalho Louve, pelo que fez por mim e por você Louve, pelo teu amor que nos fez vencedor Louve, tudo que tem, fôlego não houve a ver Louve, ele nas suas mãos e o atalho Louve, pelo que fez por mim e por você Louve, pelo teu amor que nos fez vencedor Louve, pelo meu viver é forma de hoje ser Por todas as bênçãos, como é bom te ter Sou justificado pelo teu amor Pelo sacrifício do meu Redentor Hoje quero adorar teu nome e exaltar Meus inimigos não entendem Por que não desistir E ainda não cair, nem vou cair Ainda que a figueira não floresce bem A vida e o seu fruto e não há ninguém Pra me ajudar, pra me abraçar Eu vou te adorar, pra sempre te louvar Louve, tudo que tem, fôlego não houve a ver Louve, ele nas suas mãos e o atalho Louve, pelo que fez por mim e por você Louve, pelo teu amor que nos fez vencedor Louve, tudo que tem, fôlego não houve a ver Louve, ele nas suas mãos e o atalho Louve, pelo que fez por mim e por você Louve, pelo teu amor que nos fez vencedor Louve, pelo meu viver Louve, é forma de hoje ser Com todas as bênçãos, como é bom te ter Sou justificado Pelo teu amor Pelo sacrifício do meu Redentor Hoje quero adorar teu nome e exaltar Meus inimigos não entendem Por que não desistir E ainda não cair, nem vou cair Ainda que a figueira não floresce bem A vida é teu fruto e não há ninguém Pra me ajudar, pra me abraçar Eu vou te adorar, pra sempre te louvar Louve, tudo que tem, fôlego não houve a ver Louve, ele nas suas mãos e o atalho Louve, pelo que fez por mim e por você Louve, pelo teu amor que nos fez vencedor Louve, tudo que tem, fôlego não houve a ver Louve, ele nas suas mãos e o atalho Louve, pelo que fez por mim e por você Louve, pelo teu amor que nos fez vencedor Louve, tudo que tem, fôlego não houve a ver Louve, tudo que tem, fôlego não houve a ver Louve, ele nas suas mãos e o atalho Louve, pelo que fez por mim e por você Louve, pelo teu amor que nos fez vencedor Louve, tudo que tem, fôlego não houve a ver Louve, tudo que tem, fôlego não houve a ver Louve, ele nas suas mãos e o atalho Louve, pelo que fez por mim e por você Louve, pelo teu amor que nos fez vencedor 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 Ouvir tudo que tem, fôlego ouve a rede Ouvir, eleva suas mãos e o azar Ouvir pelo que fez comigo e por você Ouvir pelo teu amor que nos fez vencedor Ouvir tudo que tem, fôlego ouve a rede Ouvir, eleva suas mãos e o azar Ouvir pelo que fez comigo e por você Ouvir pelo teu amor que nos fez vencedor Ouvir pelo meu viver é forma de hoje ser Por todas as bênçãos como eu vou te ter Sou justificado pelo teu amor Pelo sacrifício do meu Redentor Hoje quero adorar teu nome e exaltar Meus inimigos não entendem por que não desistir E ainda não cair, nem vou cair Ainda que a figueira não floresce bem A vida e dê seu fruto e não há ninguém Pra me ajudar, pra me abraçar Eu vou te adorar pra sempre te louvar Ouvir tudo que tem, fôlego ouve a rede Eu ouvi, eleva suas mãos e o azar Eu ouvi, eleva suas mãos e o azar Eu ouvi pelo que fez comigo e por você Eu ouvi pelo teu amor que nos fez vencedor Eu ouvi tudo que tem, fôlego ouve a rede Eu ouvi, eleva suas mãos e o azar Eu ouvi pelo que fez comigo e por você Eu ouvi pelo teu amor que nos fez vencedor Eu ouvi pelo meu viver é forma de hoje ser Por todas as bênçãos eu vou te ter Sou justificado pelo teu amor Pelo sacrifício do meu Redentor Hoje quero adorar teu nome e exaltar Meus inimigos não entendem por que não desistir E ainda não cair, nem vou cair Ainda que a figueira não floresce bem A vida e dê seu fruto e não há ninguém E ainda me ajuda, pra me abraçar Eu vou te adorar, pra sempre te louvar Eu ouvi tudo que tem, fôlego ouve a rede Eu ouvi, eleva suas mãos e o azar Eu ouvi pelo que fez comigo e por você Eu ouvi pelo teu amor que nos fez vencedor Eu ouvi tudo que tem, fôlego ouve a rede Eu ouvi, eleva suas mãos e o azar Eu ouvi pelo que fez comigo e por você Eu ouvi pelo teu amor que nos fez vencedor Eu ouvi pelo teu amor que nos fez vencedor Eu ouvi pelo que tem, fôlego ouve a rede Eu ouvi tudo que tem, fôlego ouve a rede Eu ouvi, eleva suas mãos e o azar Eu ouvi pelo que fez comigo e por você Eu ouvi pelo teu amor que nos fez vencedor Eu ouvi pelo teu amor que nos fez vencedor Eu ouvi pelo teu amor que nos fez vencedor Ouvir Pelo que fez por mim e por você Louve pelo teu amor que nos fez descer Louve todo que tem fôlego Louve a rede ou vem Rega suas mãos, vá gray Pelo que fez por mim e por você Louve pelo teu amor que nos fez descer Que vocês venceram Tendo o meu viver É forma de hoje ser Por todas as bênçãos Como é bom de ter Sou justificado pelo teu amor Pelo sacrifício do meu Redentor Hoje quero adorar Teu nome e exaltar Meus inimigos não entendem Por que não desistir E ainda não cair Nem vou cair Ainda que a figueira não floresce bem A vida é seu fruto e não há ninguém Pra me ajudar, pra me abraçar Eu vou te adorar, pra sempre te louvar Tudo bem, tudo que tem Fomego ouve aquele nome Ele nas suas mãos e o amor Pelo que fez dormir por você Pelo teu amor que nos fez vencedor Louve tudo que tem Fomego ouve a rede Louve ele nas suas mãos e o amor Louve pelo que fez por mim e por você Louve pelo teu amor que nos fez vencedor Louve pelo meu viver É forma de hoje ser Com todas as bênçãos Como é bom de ter Sou justificado pelo teu amor Pelo sacrifício do meu Redentor Hoje quero adorar Teu nome e exaltar Meus inimigos não entendem Por que não desistir E ainda não cair Nem vou cair Ainda que a figueira não floresce em bem A medida é teu fruto E não há ninguém Pra me ajudar, pra me abraçar Eu vou te adorar, pra sempre te louvar Louve tudo que tem Fomego ouve aquele nome Ele nas suas mãos e o amor Louve pelo que fez por mim e por você Louve pelo teu amor que nos fez vencedor Louve pelo teu amor que nos fez vencedor Louve pelo teu amor que nos fez vencedor Louve pelo meu amor que nos fez vencedor Louve pelo teu amor que nos fez vencedor Louve tudo que tem, fôlego, louva, relove Eleva suas mãos e o amor Louve pelo que fez por mim e por você Louve pelo teu amor que você desejou Louve pelo teu amor que você desejou